O museu existiu na década de 90, ficou fechado por cerca de 10 anos. O Museu Lourenciano Comercindo Pedersete foi reativado junto ao Instituto Cultural de São Lourenço. Está há um ano e meio com os trabalhos ativos. Para a reabertura, foram cerca de 6 anos de dedicação. Muito tempo atrás já vinham sendo levantados os dados aqui no Instituto Cultural, mas foi começado a partir de 2017. Em 2018, a gente conseguiu ter um amparo melhor do que seria um museu para São Lourenço do Oeste, qual seria o processo. Em 2018, começamos a escrever os projetos. Em 2019, conseguimos captar recursos. E a partir de 2020, começou a implantação. E foi inaugurado na metade de 2021, aberto para a comunidade pós-pandemia. Alguns estudos já foram concluídos. Está à disposição da comunidade. O primeiro deles é sobre a história de São Lourenço. Se chama Tempo e Memória, Fragmentos de São Lourenço do Oeste, no período de 1949 a 1972. Então, São Lourenço do Oeste teve o seu processo de emancipação política em 1958. Então, os primeiros dados, documentos que a gente pôde trazer nessa primeira pesquisa, eles vêm de 1949. Então, a gente fala, basicamente, nesse primeiro momento, de como era São Lourenço do Oeste antes de se emancipar politicamente. E a sua primeira década pós-emancipação. Então, pertencíamos a Chapecó, tivemos uma colonizadora, assim como outras que ajudaram a colonizar o Oeste de Santa Catarina. Então, o Oeste catarinense é uma das regiões mais novas de todo o estado de Santa Catarina. E a gente tem muita história para contar. Então, nesse período, foram trabalhadas ações educativas com a escola, com a comunidade. Hoje, a gente tem uma segunda pesquisa já pronta para ser implantada a partir do mês de maio, que trata da cultura gaúcha, aqui em São Lourenço do Oeste, também no estado de Santa Catarina e região. É uma pesquisa que foi financiada com recursos do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura. Tivemos patrocinadores, empresas locais também. Temos ainda uma terceira pesquisa que diz respeito sobre o FLIC, que é o nosso festival musical, o lorenciano de interpretação da canção, que neste ano comemora 50 anos. Então, é um patrimônio cultural imaterial aqui do nosso município. Então, o museu é isso. O museu não é somente um lugar para se deixar coisas antigas. O museu tem que ser vivo dentro da sua comunidade. Ele tem que ser atuante no sentido de fazer pesquisas, de mostrar essa história para as futuras gerações. Então, a gente tem trabalhado dentro desses processos, em materiais didáticos, com cartilhas. Os painéis que se encontram no museu também, eles ficam à disposição para ser acessados através do nosso site. Ferramentas de acessibilidade, como a audiodescrição dessa pesquisa, como documentários. Então, toda pesquisa, quando ela é feita, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Ela é escrita, ela é transformada numa exposição, ela é transformada num livro e ela é transformada em áudio e documentário também. O município de São Lourenço completará 65 anos em 2023 e o museu ajuda a contar essa história. Se a gente for comparar que no estado de Santa Catarina temos regiões colonizadas há mais de 200 anos, Então, a nossa cidade ainda é uma cidade bebê, uma cidade criança dentro da história do nosso país. Ainda temos os contatos com os primeiros colonizadores vivos e que podem nos trazer essa questão do conhecimento oral, da nossa história. A gente tem que trabalhar isso para as futuras gerações, para que elas saibam qual é a nossa cultura, qual é a nossa formação, como que se deu um povoado, que de um povoado surgiu uma cidade, né? Então, dentro da nossa pesquisa a gente traz isso, traz aspectos da cultura, traz aspectos da economia, traz aspectos da religiosidade, que com a cultura alemã e italiana sempre muito presente aqui da nossa região, outras manifestações que a gente teve também, a lavoura, a agricultura, que fez parte da formação de toda a nossa região. As famílias que colonizaram, que estiveram presentes nesse desbravamento de São Lourenço do Oeste, não aconteceu só aqui, mas em respeito e em homenagem a essas famílias de todo o noroeste catarinense, São Lourenço do Oeste, o Instituto Cultural, através do museu, resolveu homenageá-los através dessa história. Tudo isso a gente conta através dessa ação educativa e através de um documentário feito para o museu pelo Instituto Cultural. Uma maneira de valorizar os pioneiros, preservar a história. O museu é o lugar. Quem não tem história, não tem história para contar, não é verdade? E é através disso tudo que nós resolvemos revitalizar o museu, homenageando não só São Lourenço do Oeste, mas todo o desbravamento e a colonização de todos os municípios interligados. O museu está com a agenda aberta para receber visitas. É das 8 às 17 horas. As instituições de ensino precisam agendar. O telefone de contato do Instituto Cultural é o 49-33-44-8526. Com horário e data reservados, a equipe se organiza para receber a todos os visitantes e sem intervalo. A visita ao museu começa no mini-auditório, com um documentário explicativo. A visitação acontece através de agendamentos. O museu fica aberto à disposição da comunidade, junto ao Centro de Eventos, que é o espaço destinado para o museu num primeiro momento. Então, a visitação voluntária está sempre aberta e temos a possibilidade de visitação guiada. Então, o pessoal pode entrar em contato com o Instituto Cultural, pode fazer o agendamento. O Instituto Cultural é o órgão que faz a manutenção do museu. Podem ser feitos os agendamentos para grupos. Então, já foram recebidos alunos, escolas, grupos das mais variadas formações da região, de outros estados também. Então, com o agendamento, a própria equipe se organiza para conseguir atender. O espaço expõe objetos da colonização, ferramentas dos pioneiros, relatos de quem faz parte dessa história. Aqui no museu nós encontramos vários painéis. Um deles é este daqui, que conta a história do divertimento. É bem fácil de entender. Nós temos aqui os depoimentos dos pioneiros da época, mas nós vamos entender aqui como que era. Começando pela casinha, aonde era mesmo o divertimento, professora Lúcia. Como que era? Conta para a gente, dos jovens, a família toda, da esposa, do marido, começando lá pelo baile. Sim. A vida não é só trabalho, não é verdade? Então, conta-se a história, principalmente do senhor Ennuzio Hores, que, enquanto eles, lá no porão da casa, os jovens se divertiam fazendo um mate-baile, as mães ficavam cuidando das crianças, fazendo as comidas, enquanto os pais e os mais velhos saíram para pescar e caçar. Mas, o legal disso tudo é que eles tinham, a luminosidade era feita com candinheiro. E, quando chegava na segunda-feira, o nariz de todo mundo estava preto, porque era tudo feito a querosene. É muito boa a história. Mas, é muito legal visitar e fazer parte dessa exposição. E, o candinheiro, nós temos o exemplar aqui. Temos o exemplar aqui, olha, movido a querosene. Tem outros também, mas, conta-se a história que quem tocava, quem era o gaiteiro, tinha trabalho no final de semana, e bastante trabalho. Tchau, tchau.